Bom, pessoal, então a partir de agora a gente está gravando a aula. Acho que vocês estão vendo minha tela aí, né? Deixa eu só... Então, na aula passada, a gente viu a parte toda de recalque elástico, né? Eu queria ter terminado toda essa parte logo de recalque imediato, mas ficou essa partinha final aí para deduzir as equações de análise geodométrica. E a gente parou mais ou menos aí, né? Em que eu estava comentando com vocês que a gente pode... Deixa eu apagar aqui, isso aqui. Que a gente pode correlacionar os volumes, né? Com as alturas, umas alturas fictícias, né? De material, supondo que a área de um recipiente fictício é igual, né? Para a situação inicial e a situação final, né? Então, a gente está admitindo aqui que o volume de sólidos não se alteram. Então, portanto, o que se altera entre uma situação antes do carregamento e depois do carregamento seria apenas o volume de vazios, tá? Isso é a analogia do método, basicamente. É isso que está baseado. A partir... A redução do volume se dará apenas pela redução de vazios do meu solo, tá? E dessa forma, a gente consegue relacionar o que é a variação de volume, né? Nada mais assim do que a variação de volume inicial menos a variação de volume final. Está invertido aí, né? Inicial está primeiro porque sempre vai ser maior o volume inicial do que o posterior, né? Na prática. Então, sempre você vai estar comprimindo. Então, é usual a gente trabalhar assim para ficar positivo, né? Para a gente estar trabalhando com valores negativos. Então, a variação de volume vai ser nada mais, nada menos que a variação de volume antes do carregamento... Do que o volume antes do carregamento menos o volume depois do carregamento, né? E como apenas o volume de vazios que varia, então a variação de volume, na verdade, vai ser o volume de vazios inicial menos o volume de vazios final, tá? E nesse sentido, admitindo que a área da saída transversal de um recipiente fictício, né? Do nosso terreno seja igual, a gente pode transformar esses volumes, né? Em alturas equivalentes, né? Então, a gente vai ter uma altura inicial do solo, né? E a sua correspondente é a altura dos vazios, tá? E já na parte 2, depois do carregamento, a gente vai ter uma altura 2, né? Menor do que a altura 1, se for comprimido, né? Que é o que é o usual. Então, e a gente vai ter uma altura 2 de vazios. Obviamente que a altura de sólidos não varia, então a gente está chamando aqui de alturas 0 nessa figura, né? Mas poderíamos chamar de HS, né? Que é o mais comum, talvez. Essa aí é a altura dos sólidos, né? Dos sólidos, perdão. Então é como se a gente condensasse todos os sólidos, concentrasse todos os sólidos, perdão, formando um bloco monolítico, né? E separasse dos vazios. Obviamente isso aqui é uma analogia teórica, né? Mas dessa forma, a variação de volumes total, né? A gente pode atribuir a variação de altura, né? E portanto a variação de altura seria a altura de vazios inicial menos a altura de vazios final, né? Depois do carregamento. E obviamente que a diferença de altura é justamente o nosso objetivo, né? Então esse delta H aqui seria no final das contas o que a gente quer, que é o recalque, né? Nessa figura eu estou chamando de Rho, né? Mas aqui nas equações eu estou chamando de W. Aí tanto faz, é só uma equatura. Então o recalque nada mais vai ser do que a altura de vazios inicial menos a altura de vazios final, tá? Do solo. Obviamente que a gente vai trabalhar com essas equações aqui agora, essa equação aqui agora, porque a gente nem conhece a altura de vazios inicial e nem conhece a altura de vazio final. O que a gente conhece é basicamente o quê? Está na prática, no dia a dia. O que a gente conhece é a altura inicial, tá? Que eu vou chamar apenas de H. Vou chamar aqui H1. Que eu vou chamar apenas de H, posteriormente, tá? E a gente conhece índices de vazios, porque ensaios no laboratório vão nos dizer quais são os índices de vazios, tá? Seja na situação inicial ou na situação final, a gente pode ter, a gente vai ter conhecimento desses dois valores, tá? A gente tem que ter conhecimento desses dois valores. E a gente obtém a partir de ensaios numéricos, ensaios experimentais, perdão. Então, o nosso desafio é o quê? É transformar essa nossa equação aqui, que está em volume de vazio ou altura de vazio, né? Que a gente desconhece. Em valores que a gente conhece, que seria basicamente os índices de vazio, que a gente vai ter que controlar isso de alguma forma, e a altura inicial, tá? Bom. Ok. Então, o que é o índice de vazio, né? Por teoria. O índice de vazio nada mais é do que o volume de vazios, dividido pelo volume de sólidos, tá? Ou, seguindo a mesma ideia aqui da altura, né? Altura de vazio dividido pela altura de sólidos, tá bom? Então, vê que já melhorou, né? Eu tenho aqui que eu posso dizer que a altura de vazios vai ser igual ao índice de vazios pela altura dos sólidos. E aqui, eu posso chegar a outra correlação, que seria aqui o índice de vazio inicial vezes a altura dos sólidos, que é igual, né? Seja no começo, seja no fim, menos o índice de vazio final vezes a altura de sólidos. Isso é bom, porque agora eu só dependo de um cara, né? Que é a altura de sólidos, né? E dos índices vazios, que aí eu teria que ter, de qualquer forma, a partir de ensaios laboratórios, né? Esses caras aqui, índice de vazio inicial e final, eu teria que ter. Então, agora, basta transformar essa altura de sólidos, que eu também desconheço, né? Em altura do solo, como todo, né? Em altura misturada, índice de vazios com sólidos, né? Ou seja, altura inicial, tá? O que eu quero é transformar essa altura de sólidos em altura inicial, que seria basicamente a camada de solo a qual vai estar sendo comprimida, né? Esse valor a gente vai ter. Então, como é que a gente faz isso? Ainda partindo da... Ainda partindo aqui desse... Dessa relação, né? Agora, observando aqui o estado inicial do solo, né? Então, altura total 1 vai ser igual à altura de sólidos, mais alturas de vazios 1, né? E aí, nesse sentido, o que eu quero é achar altura de sólidos em relação à altura inicial. Então, portanto, a altura de sólidos será igual à altura inicial, menos a altura de vazios inicial. Deixa eu botar aqui para baixo. Desculpa aí a falta de organização. Bom, mas... A altura de sólidos... É o que a gente quer. A altura inicial... Está aqui. E a altura de vazios inicial vai ser... O índice de vazios inicial multiplicado pela altura de sólidos, né? Então, eu vou jogar tudo que é altura de sólidos para o lado de cá. Aqui é menos, né? Perdão. Aqui é menos. Então, altura inicial menos a altura de vazios inicial é a altura de sólidos, ok? Então, aqui vai ficar mais índice de vazios inicial mais a altura de sólidos. Isso aqui é o volume de vazios, né? Isso é igual à altura inicial. Eu nem devia ter invertido aqui, na verdade. Deixa eu ver. Isolando a altura de sólidos aqui, tem 1 mais índice de vazios inicial, igual à altura inicial. E, portanto, a altura de sólidos vai ser igual à altura inicial, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial. A altura inicial eu vou chamar simplesmente de h, tá? A altura inicial eu vou chamar simplesmente de h, tá? Então, portanto, eu vou ter que eu recalque, tá? Vai ser a altura inicial, h, multiplicado pela variação do índice de vazios, tá? Dividido por 1 mais o índice de vazios inicial. Então, percebam que, se eu conhecer a espessura da camada de solo inicial, né? Que esse valor tem, que seria o quê? Seria a da cota de assentamento da fundação, portanto, aonde está aplicado o carregamento, do nível que está aplicado o carregamento, até um ponto do solo indeformável, né? Seria uma rocha, né? No limite de uma rocha ali. Ou de um solo muito compacto, né? Que se aproximasse de uma situação incompreensível, né? Tá bom? E aí a gente precisaria conhecer a variação, os índices de vazios, né? A gente precisaria ter, para usar essa analogia, conhecimento dos índices de vazios. Seja o inicial, ou seja, o índice de vazios final, tá? Agora, vale destacar que essa variação do índice de vazios vai estar diretamente relacionada à variação de carga que eu colocar no meu terreno. Ou seja, a variação de tensão no meu terreno. Então, o que eu vou precisar na prática é saber quem é o índice de vazios inicial e de como se comporta o índice de vazios em relação ao acréscimo de carga, tá? Para cada acréscimo de carga eu vou ter uma redução de índice de vazios, perdão. Para cada acréscimo de carga eu vou ter uma redução de índice de vazios. Eu acho que é intuitivo a gente pensar que quanto mais carregamento a gente vai botar, mais compressão a gente vai ter no solo e, portanto, mais volume será reduzido, né? Mais volume de vazios irá desaparecer. Então, para usar essa analogia edométrica a gente precisa dessa relação. Essa relaçãozinha a gente vai obter a partir do ensaio edométrico, né? E a gente vai obter aqui justamente uma relação de índice de vazios por tensão, né? Então, quanto maior a tensão, menor o índice de vazios, a nossa curva não é LNA, tá? Já adianta logo não é LNA essa curva e a gente vai ver ela daqui a pouco como é que a gente... Tanto como a gente obtém ela experimentalmente, como utilizar também os valores obtidos dessa curva, tá? Mas observe que esse cara a gente vai ter, né? Esse aqui é dado inicial, né? Vocês já aprenderam a determinar qual é o acréscimo de tensões devido ao carregamento da superfície. E o que a gente falta agora é aprender como correlacionar essa variação de tensões com a variação do índice de vazios, tá? Conhecendo de tal forma que conhecendo a variação de tensões a gente obtém a variação do índice de vazios, conhecendo a variação do índice de vazios, a gente conhece quem é o recalque a partir dessa equação, beleza? Então, antes de passar para essa questão do diagrama, dos gráficos, como interpretar isso, vamos primeiro fazer um exemplo aqui de aplicação rápida. que não vai precisar, né? Aqui ele já está nos dando os dados completos. Então, a gente não vai precisar muito se preocupar com isso, tá? Com esse gráfico, por enquanto. Aqui é bem simples esse exemplo, só para vocês entenderem o mecanismo da conta, né? Aplicar a equação. Então, vamos lá. A tensão já está que aqui atua sobre o solo compressível é de 180 kPa, a qual será acrescida de 120 kPa pela construção de um edifício. Então, portanto, eu tenho aqui que Δσ é igual a 120 kPa. A inicial eu não preciso, tá? Eu preciso da variação da tensão. Na verdade, eu não preciso nem da variação da tensão, tá? Porque aqui ele já vai me dar qual a variação dos índices de vazios. Nem precisava desse valor aqui também. Então, vamos lá. A camada compressível normalmente adensada tem uma altura inicial de 2 metros e meio. Então, a camada compressível, a única que é possível de comprimir, é normalmente adensada, falo de estatais, que é um conceito que vocês ainda não entendem, mas que a gente vai aprender nessa aula ainda. tem 2 metros e meio de espessura e índice de vazios inicial, né? Então, índice de vazios inicial igual a 1,2, né? 1,2. Sobre o acréscimo de tensão, o índice de vazios decresce para 1,12. Então, portanto, quando eu aplicar essa tensão, a questão já está me dando aqui, né? De forma bem conveniente, qual o índice de vazios final após essa compressão aqui, né? Isso a gente vai ter que achar. Esse cara, a gente tem que tirar a partir do diagrama, tá? A partir do diagrama índice de vazios por tensão. Determine o recalque. Então, basta essas três informações, né? A gente já viu, acabou de ver agora. Então, recalque vai ser chamado DH. Vai ser a altura inicial. multiplicado pela variação do índice de vazios, né? Então, eu vou até botar aqui para ficar igual a equação. Dividido por 1 mais o índice de vazios inicial. Só que a variação do índice de vazios é justamente o índice de vazios inicial menos o final, né? Aí, o meu recalque em centímetros. 901, belo de um recalque, né? A partir da variação do índice de vazios. O que a gente vai aprender é isso aqui. Ou seja, a partir de agora, a partir de agora, tirando o recalque elástico, tudo que a gente vai ver para frente agora em termos de compressibilidade, no final da questão, vocês vão ter que utilizar essa equação aqui. No final da equação, de toda questão, de todo problema, né? De engenharia não é nem questão, porque a gente estaria limitado a ter o custo. Mas todo problema de compressibilidade do solo sem levar em conta recalque elástico, que seria uma teoria totalmente diferente, vai considerar essa analogia doméstica aqui. Tá bom? Então, no final, a gente sempre vai ter que fazer essa conta. O que acontece é que no meio de campo, que é a parte mais trabalhosa da coisa, mas não é nem trabalhosa, que envolve mais engenharia, porque aqui é só aplicação de fórmula, né? A parte que envolve mais engenharia vai ser justamente como encontrar esses parâmetros, né? baseado nas informações que a gente tem do nosso solo, beleza? Então, eu vou salvar aqui. Simplesinha essa questão. Três minutinhos a respeito. Só para vocês entenderem qual vai ser o procedimento, tá? De conta. Exemplo 2. Exemplo 2. Exemplo 2. Depois me lembra de salvar em PDF, para quem não está com o software aí. Algumas pessoas vieram me perguntar para usar o WestMap, que eu acho mais adequado, inclusive. Só ainda não consegui me adaptar. Mas vamos lá. Vou fechar aqui. Bom, então essa parte de recalque imediato está vista, tá? Era só isso que eu queria chegar com vocês. Lembrando que essa parte é na aula genométrica que a gente vai usar para a parte seguinte, que é a parte de adensamento que a gente vai ver agora. Bom. Então, assim. O adensamento, ele... Primeiro ponto que vocês precisam entender é que adensamento só vai ocorrer quando envolve expulsão de água. Então, portanto, não há adensamento. É errado dizer, teoricamente, que um solo seco tem adensamento. Então, adensamento só ocorre se houver expulsão de água. Tá bom? Nesse sentido, adensamento não ocorre em solo seco, tá? Apesar de que... É por isso que eu gosto de separar bem esses termos. Tem até o professor Tigão, ele separa também. Eu gosto da filosofia dele de separar o que é adensamento e do que é analogia edométrica. Porque, assim, no final das contas, o adensamento é apenas o processo com que se dá essa consolidação, né? Essa deformação, tá? É só um processo específico de como se dá essa deformação. No entanto, a analogia edométrica engloba o todo, né? Ou seja, a gente vai estar... Quando a gente fala em analogia edométrica, a gente estava falando o seguinte, olha. A gente vai estar sempre relacionando o recalque com a variação do índice de vazio. Tá? E quando a gente fala de adensamento, a gente vai estar fazendo essa mesma relação, porém, em uma situação particular em que há expulsão de água. Tá? Em que há expulsão de água. Então, eu já expliquei por cima o que é o adensamento, o que é o fenômeno do adensamento na parte introdutória desse assunto, desse conteúdo. Mas vamos ver agora com um pouco mais de calma. Tá? E... E aquela questão que eu falei que a gente vai aprender como correlacionar a variação do índice de vazio com variação de tensão, a gente vai ver aqui no meio do percurso do adensamento. Apesar de que vocês podem fazer o... Vocês podem utilizar a mesma correlação, as mesmas ideias aqui para solo seco. Para fazer a analogia doméstica do solo seco. Bom... Dito isso, é o seguinte... Eu tenho uma massa do solo lá. Esse solo vai conter grãos e vazios. Esses vazios aqui, a gente vai estar imaginando que vão estar cheios de água. Portanto, vamos imaginar o solo saturado. Ok? Vamos imaginar aqui o solo saturado. No momento que eu carregar esse terreno, os índices de vazio tenderão a... Tenderá a diminuir. O índice de vazio tenderá a diminuir. Ou seja, o volume de vazio tenderá a reduzir. A diminuir. Ou seja, aquele vazio que tinha uma dimensão... O vazio que tinha uma dimensão inicial... O vazio que tinha uma dimensão inicial... Depois da compressão, ele vai reduzir o volume. A tendência é que ele reduza o volume. Porém, se ele estava cheio de água... A gente está imaginando que ele está cheio de água... Para esse volume de vazio reduzir... Se esmagado... A água tem que ir para algum lugar. A água tem que ir para algum lugar. Se a água não conseguir ir para nenhum lugar... A gente tem uma situação como essa aqui. Como essa aqui. Em que vamos supor que eu tenha um recipiente... Com uma tampa que é hermeticamente fechada. Que não tem como sair líquido aqui para as bordas. E essa minha tampa está ligada a uma mola. E está em volta aqui de um líquido. No momento que eu carregar aqui esse recipiente... Se estiver todo fechado. Ou seja, tem um furinho aqui. E está tampado esse furinho. Ou seja, se a água não conseguir sair... Cara, eu não consigo comprimir isso daqui. Porque... A água... Será que é admitida como incompressível. Toda carga que eu aplicar aqui... A própria água vai resistir. Obviamente que ela vai estar pressurizada. No momento que eu carregar aqui... Essa água vai pressurizar. E ela vai empurrar ainda mais as paredes do meu reservatório. Mas se essas paredes forem resistentes e impermeáveis... Não vai deixar que a água saia. E portanto essa água vai estar pressurizada. Ela vai estar resistindo a todo o carregamento que eu aplicar. A mola... A mola não vai trabalhar nada. Certo? A mola por si só não vai trabalhar nada. Porque a minha tampa não vai nem conseguir deslocar. Lembra que a mola... Depende do deslocamento aqui. Se não desloca nada... A força que a mola absorve é nada. Então dessa carga P aqui... Numa situação como essa... Em que eu tenho... Uma situação... Isolada, fechada... Em que a água não sai... Toda carga colocada aí na tampa... Vai ser transmitida para a água. Então a água é quem vai resistir isso daí. A água é quem vai resistir isso daí. Agora, óbvio... O solo... Não é uma situação como essa. É completamente fechado. Não é. Óbvio que... Por mais que o solo seja... Fino... Tá? Vai haver... Caminhos... Por qual a água consegue passar. Né? E obviamente que a facilidade com que a água... É... É... Sai do furo... Sai do vazio, perdão. A facilidade... Da água... Sair... Do vazio... Tá diretamente relacionado a quem, pessoal? Qual é o parâmetro do solo que estaria... Que a gente conseguiria correlacionar aqui com a facilidade da água... Fluir. Né? Sair do vazio. Ou seja, andar. A água andar pelo solo. Permeabilidade. Perfeito. Então a gente tem aqui... Vocês já viram lá em mecânica do solo Zoom. E a gente já viu aqui também no... No... Na primeira parte aqui desse conteúdo. Que... É... A gente consegue estimar a facilidade com que a água percola... Pelo solo. A partir do que a gente chama de coeficiente de permeabilidade. Né? Coeficiente de permeabilidade. Ou seja, quanto mais fácil a água se mover pelo solo... Maior esse coeficiente de permeabilidade. Né? Quanto mais difícil, menor esse coeficiente de permeabilidade. Né? Então... Quanto... Em outras palavras... Quanto menor esse coeficiente de permeabilidade... É... Mais próximo eu estou dessa situação aqui. Né? Dessa situação aqui. Quanto mais... Quanto menor. Ou seja, se esse coeficiente de permeabilidade for zero... A gente está justamente nesse caso aqui. Tá? Só que nunca vai ser zero na prática. Né, pessoal? Não tem nenhum solo impermeável, não. Tá? É... Apesar de ter solos bastante próximos da impermeável. Inclusive, utilizados, né? Pra fazer barragens... A... É... A permeabilidade dele é baixíssima. Muito próximo a zero. Tá? Muito próximo a zero. Só que, ainda assim, não vai ser perfeitamente fechado. Como é o caso aqui dessa ideia. Né? Que a água absorve tudo. No final das contas, sempre vai haver um pequeno coeficiente de permeabilidade. E, portanto, vai haver uma pequena percolação. Tá? Então, o que vai mudar é o seguinte. Que esse coeficiente de permeabilidade, na verdade, ele mede a velocidade. Na verdade, isso aqui vai medir a velocidade com que a água sai. Né? Então, isso aqui... É... É... No final das contas, vai estar diretamente relacionado com uma velocidade... Que a água sai. Né? E, portanto... É... E a velocidade, né? É comprimento por tempo, né? Vamos dizer assim, metro por segundo. Então... Tá. É... Se eu consigo percolar... É... É... Pouco, né? Pouco. É... Por conta de um coeficiente de permeabilidade baixo. O que acontece é que... É... A única coisa que acontece... É que a minha velocidade de percolação vai diminuir. E, portanto... Eu vou precisar de mais tempo pra ter o mesmo efeito. No final das contas, né? É... Mas... A percolação vai ocorrer. Tá? A percolação um dia vai ocorrer. Agora... É... Pode ocorrer de imediato. Se esse coeficiente for muito elevado, se esse coeficiente aqui for muito elevado, como é o caso do produto, por exemplo, de solos arenosos, né? É... É... A velocidade vai ser alta e, portanto, vai ser tão alta que o recalque vai ocorrer de imediato. A água vai ser expulsa imediatamente. Você não vai nem ver esse efeito da água absorvendo a carga. A água já vai se dispersar à medida que você vai aplicando o carregamento. Tá? Porém, em solos argilosos, por exemplo, você tem um coeficiente para a mobilidade muito baixo. O que vai acontecer é o seguinte. Num primeiro momento, a água vai estar pressurizada, vai absorver esse carregamento aplicado. Mas, ao longo do tempo, quando essa água for percolando, né? For percolando pelo solo. É... A água vai despressurizando. E o volume de vazio vai diminuindo. Então, é justamente aqui, pessoal, que vem a jogada, né? A gente pode ter um recalque imediato. Ou seja, pode ter uma variação de volume imediato. Ou pode ter uma variação de volume que vai durar no tempo. E essa variação pode ser, como eu falei, de imediato, para um solo arenoso. Até décadas. Um solo, a depender do solo argiloso que a gente tenha. Tá? É... Eu não sei se ficou claro, pessoal. O mais... Pessoal, o mais importante é vocês entenderem o fenômeno. Tá? As contas, daqui para frente, vocês vão ver que é bem simples. É... É muito simples de aplicar contas. Tá? O que é importante é vocês entenderem o fenômeno, o primeiro ponto. E o segundo ponto é como utilizar... Como encontrar os parâmetros e utilizar esses parâmetros. Tá? Se vocês souberem esses dois pontos, a conta... Eu estou falando para vocês. A conta é ridícula. Assim como essa conta que a gente fez agora, né? Conta de multiplicar, qualquer ensino médio faz. É... 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 O ensino fundamental faz, né? É... As nossas contas vão ser assim. Vai envolver um logaritmo aqui e outro. Tá? Mas... É... São contas... É... 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 Fáceis de fazer. O importante é vocês entenderem o fenômeno. E como trabalhar os parâmetros para chegar no resultado adequado. Compreenderam o fenômeno, pessoal? Na coisa? Esse aí eu consegui sim, compreender. Bom. Tranquilo. Então, vamos... Vamos lá, né? Então, aqui é uma outra... Uma outra figurinha, né? Exemplificando a mesma coisa. Então, vamos supor que eu boto um furinho bem pequeno aqui, né? E essa água pode sair. Aqui eu... Quanto menor o furo eu colocar, menor seria o coeficiente de permeabilidade, né? Que é... Quanto maior o furo eu colocar... Maior seria o coeficiente de permeabilidade, né? Dessa forma eu apliquei aqui 15 quilos. Botei um furinho pequeno. E a gente vai medir, né? No tempo... O que é que está acontecendo aqui, né? Eu apliquei as 15 toneladas. No momento que eu apliquei... Ó, as 15 toneladas. Eu apliquei os 15 newtons aqui. No momento que eu apliquei os 15 newtons. A água absorve todo o carregamento. Tá? Todo o carregamento. Mas à medida que a água vai saindo por esse furinho. A medida que a água vai saindo por esse furinho. A pressão na água vai diminuindo. E a carga vai sendo transmitida para a mola. Tá? E a carga vai sendo transmitida até a mola. Até o momento em que a pressão da água se equilibra com a pressão atmosférica. Certo? Ou seja, ela não vai estar mais pressurizada. Ela vai estar submetida à pressão atmosférica. E nesse sentido, toda a carga, 15 newtons, foi transmitida para a mola. Tá? Então, a ideia é a seguinte. Então, a tabelinha aqui. Eu acho que depois tem um gráfico, talvez. É. Então, a ideia é a seguinte. Sem carga, pressão na água, né? Ou por pressão, que a gente chama o Uzinho, né? Zero. Tensão efetiva, ou seja, a carga na mola, zero. Apliquei a carga, a carga toda vai para a água. Certo? Zero na mola. Com o tempo passando, reduz 5 da água, vai 5 para a mola. O tempo passou mais ainda, reduz mais 5 da água, aumenta mais 5 da mola. Até zerar o da água. E toda a tensão ser absorvida pela mola. Beleza? E nesse sentido, é a mesma coisa que ocorre no solo. Vamos supor que eu tenha um solo em que eu tenha a taxa de percolação baixa. Quando eu aplicar o carregamento na superfície do terreno, toda a tensão, todo acréscimo de tensão, será absorvida pela própria pressão. A água vai estar pressurizada. Tá? No vazio, dentro do vazio. No momento que a água for escoando, essa carga vai ser transmitida para os grãos, para as partículas, né? De solo, né? Elas vão ser transmitidas pelo contato de partícula para partícula. E ao mesmo tempo, o vazio vai se fechando. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. E aí, a gente tem aqui também um novo termo, que a gente nem vai ver agora na aula de hoje, mas eu já posso adiantar, vai ser na aula que vem só. Seria o grau de adensamento. Então, enquanto não tiver reduzido nada de vazios aqui, ou seja, enquanto a poropressão tiver máxima, né? Absorver toda a carga, eu tenho o grau de adensamento zero. Quando parte dessa água, quando um terço dessa carga tiver sido transmitida para a mola, então eu tenho 33% de grau de adensamento. Ou seja, ocorreu 33% do adensamento. Quando tiver passado 10 N, que seria 2 terços, então eu vou ter 2 terços do adensamento já ocorrido. E quando tiver passado tudo, então 100% do adensamento ocorreu. Então, esse parâmetro a gente vai trabalhar muito quando a gente for tratar de adensamento no tempo. Hoje não vai ter adensamento no tempo. Hoje a gente só vai focar naquela primeira parte lá, que seria a analogia entre redução de índices vazios e variação de tensão. Então, a gente vai ter que olhar o adensamento por dois aspectos. O primeiro é a relação entre a variação de tensão e a variação de vazios, que aí nos dará o recalque, é isso que nos dará o recalque, porém nós temos que ver como é que se dará a variação dos vazios no tempo, em determinadas situações, para solos com costos de permeabilidade baixo. Então, a gente vai ter que, nas situações de solo que tenha adensamento lento, adensamento ao longo do tempo, a gente tem que avaliar como que vai ocorrer esse adensamento ao longo do tempo, para a gente ter uma noção de quanto tempo vai levar o adensamento, depois de dois anos, quanto do adensamento vai ter ocorrido, isso tudo. Mas isso era só na próxima semana. Na semana de hoje, a gente vai focar aqui apenas na relação entre variação de vazios dois anos, com variação do carregamento aplicado. Então, basicamente, do que depende o adensamento? Então, acho que se a gente parar para pensar com as informações que a gente tem, a gente já chegaria a essas conclusões. Mas, só para resumir aqui, obviamente que o adensamento, o quanto o solo vai adensar, vai depender primeiro de quanto eu vou estar carregando, de quanto eu vou estar carregando. Quanto maior a carga em cima, mais o solo vai comprimir, portanto, mais o solo vai adensar. Para o caso em que eu estou trabalhando com solo adensado, ou solo saturado. Depende também da quantidade de vazio inicial, segue o mesmo princípio das aulas anteriores. Quanto mais fofo tiver o meu solo inicial, ou quanto mais mole tiver o meu solo inicial, maior o índice de vazios. Mais vazios eu tenho. Então, o solo é mole porque tem um índice de vazios muito alto. Existe uma correlação entre isso. Então, no momento que eu aplicar a carga, se eu tenho um vazio muito grande inicialmente, então vai ser mais fácil ele comprimir. Então, quanto maior o índice de vazios do solo, mais fácil é de comprimir esse solo. Portanto, o adensamento também depende do índice de vazios, ou da quantidade de vazios do solo. Depende do coeficiente de permeabilidade, portanto, da facilidade com que a água percola no solo, e depende do tempo, a depender do caso. Se essa permeabilidade for muito baixa, o tempo vai influenciar no nosso adensamento. Agora veja, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu falei, na verdade, é só uma parte do adensamento. O adensamento a gente vai dividir em duas partes. Adensamento primário e adensamento secundário. Ou melhor dizendo, compressão secundária. Compressão secundária. Por que esse termo, compressão secundária, é melhor? Porque, como eu falei anteriormente, por definição, o adensamento é a variação do volume de vazios em relação à percolação da água. Ou seja, adensamento só ocorre devido à expulsão da água dos vazios. No entanto, tem outro fenômeno além disso, que eu não tratei até então com vocês. Tem um fenômeno que a gente chama de compressão secundária, que pode ou não ocorrer, vai depender do solo. Tem solo que tem muita compressão secundária, tem solo que tem quase nada, e é uma parte insignificante dessa compressão secundária. E a situação é a seguinte. Cadê a minha figurinha? Tem uma figura boa. Isso aqui é para a próxima aula, mas eu estou só adentrando. Quero só chegar na figurinha. Aqui. Então é o seguinte. Eu vou explicar já desde agora, porque eu já comecei a explicar mesmo, mas isso a gente vai ver só na próxima semana. É o seguinte. Assim como em materiais, vocês pagaram materiais comigo. A gente viu que a madeira tinha isso, a agila, o material cerâmico tinha isso, e o solo também vai ter, já que o solo, a agila, por exemplo, é um solo, afinal das contas. A maioria dos materiais, na verdade, vai ter vários tipos de água na sua composição. A gente tem a água livre nos vazios, que seria essa água que a gente está falando até então no solo, no caso do solo. Essa água que será expulsa no adestramento. A gente tem a água da composição da partícula. Então, o material, o sólido, pode ter H2O dentro da molécula. Pode ter água, e geralmente tem água dentro da molécula. Então, portanto, a gente tem a água que está livre, e a gente tem a água dentro da partícula. Se essa água da partícula sair, a gente tirar, quiser extrair essa água da partícula, significa que a gente vai quebrar a molécula da partícula, e, portanto, a partícula vai ser desfeita. O mineral, o material químico, falando quimicamente, vai ser desfeito, vai se transformar em outra matéria. Bom, só que a gente tem uma outra água. A gente tem a água livre, tem a água da partícula, esqueci, não, falei agora, da molécula. E a gente tem uma terceira água, que é a água que fica adsorvida, que a gente chama adi com d, adsorvida ao redor da partícula. Essa água fica presa na superfície da partícula por conta de ligações químicas, só que é a ligação daquela mais frágil, aquela pontes de... Esqueci agora o nome. Hidrogênio. Bom, ponto de hidrogênio, né? Então, basicamente, na verdade, é uma ligação, pessoal, baseada em cargas elétricas. Então, você vai ter uma... Quanto menor a partícula for, a superfície não fica, não é isolada. Ela tem polos em termos de elétrica mesmo, polos positivos, polos negativos. E esses íons tendem a tentar se ligar com os íons da água, os elétrons, né? E, portanto, eles formam uma ponte formando uma ligação frágil, que a gente diz, né? Na química. É porque eu não sou químico, eu também não sou especialista. Talvez vocês saibam mais que eu que vocês viram há menos tempo, né? Mas a ideia é essa, pessoal. As partículas, tá? Todas as partículas, na verdade. Todas as partículas, independente do tamanho, elas são carregadas na superfície. Elas têm uma certa carga na superfície. Agora, quando as partículas vão ficando muito grandes, essa tensão gerada por essas cargas elétricas é muito baixa em relação à massa, em relação ao volume da peça como um todo. Quando a partícula vai ficando muito fina, eu falei a mesma coisa que ocorre com o cimento. O cimento ocorre isso também. Quando a partícula vai ficando muito fina, que é o caso da gila, por exemplo, partículas muito finas, a superfície ao redor da partícula é tão maior do que o volume dela, do que a massa dela, que acaba que a tensão gerada por essa diferença de elétrons na superfície se torna significativa. E aí ela tende a puxar outros elementos para perto. Seja outras partículas, e por isso que... Esse é um dos motivos pelo solo, o porquê do solo agiloso ter coesão. Eu acho que eu não falei ainda de coesão para vocês, é no próximo conteúdo de resistência e exalhamento. Então veja, quando a partícula é muito fina, uma partícula tem que puxar a outra. De forma que é como se você tivesse uma cimentação entre elas. É como se elas se atraíssem. Mesma coisa acontece com a água. Quanto menor a partícula, mais ela puxa a água. E aí você vai ter uma camada absorvida de água na superfície. Por quê? Porque a partículazinha de solo está puxando essa água, está prendendo essa água. E aí o que acontece? Quando a gente fala de adensamento primário, a gente está falando da expulsão dessa água nos vasinhos aqui, que está solta. Não tem nada a ver com a partícula. Está solta ela. E quando a gente fala de compressão secundária, a gente está falando ou da compressão dessa camadinha aqui de água absorvida, ou até mesmo da quebra dessa ligação. Ou seja, da expulsão dessa água absorvida também. Que não é comum. Precisaria um nível muito alto de carregamento. Para isso ocorrer. Então o mais comum é essa camadazinha, essa película absorvida, se comprimir. Ser comprimido. E aí você, professor, mas isso aí não é muito pequeno, não? É pequeno. Só que aí você soma milhões de partículas ao longo da altura, já que essa partícula é muito fina. em alguns solos, a depender do solo, isso se torna significativo. Agora, mesmo se tornando significativo, volto a repetir, mesmo se tornando significativo, ainda assim, essa compressão secundária é muito menor, gera muito menos recalque do que o adensamento primário. Ou seja, o adensamento primário vai gerar muito mais deformação, muito mais variação de volume do que essa compressão secundária. Porém, em alguns solos, essa compressão secundária não é desprezível. Vocês entenderam o fenômeno, pessoal? Como é que ocorre isso aí? Tranquilo. Perfeito. Então vamos voltar para a nossa sequência da aula. Hoje, esquece compressão secundária e o que a gente vai estar focando hoje é justamente na analogia do métrico, que eu já dei uma introdução aqui para vocês, já mostrei os relacionamentos. Agora o que a gente vai aprender é como tratar os parâmetros. Nós temos aí 50 minutos de aula, acho que vai dar tempo. Não sei se vai dar tempo para o exercício, mas vai dar tempo para pelo menos a gente ver toda essa parte da teoria. Então, esquece essa questão de recalque no tempo, de adensamento no tempo, isso aí é para a próxima aula. Agora, nós vamos focar em o seguinte, apliquei carregamento da superfície, houve um acréscimo de tensões no maciço terroso, que a gente já viu como calcular, ok? Com esse acréscimo de tensão no maciço terroso, como é que eu correlaciono esse acréscimo de tensão com a variação do volume de vazios? Esse é o foco hoje. Acabei de explicar para vocês aqui, então eu vou pular, eu acabei de explicar isso aí para vocês, só que é o seguinte, quando eu tenho um aumento de tensão, eu tenho uma redução da altura, total, ou seja, eu estou diminuindo o volume do meu solo. Só que a variação desse volume de solo significa a variação do volume de vazio de solo, porque o volume de sólidos não se altera. A gente está admitindo isso, né? A gente está admitindo que a partícula do solo não se deforma, apesar de que a gente sabe que se deforma, porém, é tão insignificante perante a redução do índice de vazios, que a gente está admitindo que toda redução de vazios se dará por conta da redução, toda a redução do solo se dará por conta da redução dos vazios. E a redução de vazios, a gente pode correlacionar, eu já mostrei isso com vocês, a partir da variação do índice de vazios. Ao invés de a gente estar trabalhando com volumes, com valores de redução, de altura ou de volume, a gente vai estar trabalhando com redução, com variação de índices, que é melhor porque aí serve para qualquer solo, ou qualquer situação do solo. E essa variação, eu falei para vocês que não era linear, essa variação do índice de vazios em relação à variação da tensão, ela é totalmente não linear. Inclusive, inclusive, se eu correlaciono índice de vazios com variação de tensão, eu tenho uma curva assim, dessa forma. Professor, o que é isso aqui subindo? Isso aqui é se eu tivesse um descarregamento no solo. Imagina que eu comprimi, depois eu descomprimi. Como o solo não é um material elástico, quando eu comprimi, ele vai seguir essa tendência aqui, de descida, de índice de vazios, quando eu descomprimir, ele vai voltar um pouco, ele vai dar uma expandida, mas não vai expandir voltando aqui pelo mesmo trecho de curva. Ele vai expandir bem menos, bem menos aqui. então, essa descompressão está diretamente relacionada à parte elástica do material, do solo, porque o solo é o material elástico ou plástico, pode ser simulado com o material elástico ou plástico, ou seja, tem uma parcela elástica e depois tem uma parcela plástica. A parte é a parcela plástica, ou seja, você deformou, ele vai permanecer deformado, isso é plástico, elástico é você deformou, descarregou, ele voltou para a situação original. Então, elástico é aplicou carga, ele deformou, soltou a carga, voltou para a situação original. Material plástico é aplicou a carga, ele deformou, tirou a carga, ele ficou na posição deformada, isso é o material plástico. O solo, assim como a maioria dos materiais, são materiais elástro-plásticos, em que eu tenho uma parcela elástica, portanto, essa volta, essa descompressão aqui, essa expansãozinha, se trata justamente da parcela elástica do solo. E o que restar desse ponto para o original, no mesmo nível de tensão, é a deformação plástica, que a gente chama. Perdão. Estou com... Acho que eu estou com algum problema gástrico aqui que está interferindo na minha voz. Mas vamos lá. Agora veja, essa curva, tá? Ela é difícil de se trabalhar, porque, como é uma curva, eu não tenho uma relação constante entre variação de índice de tensão por variação de índices vazios. Então, por exemplo, se eu pegar uma variação, se eu pegar uma reta tangente aqui, uma inclinação dessa retazinha aqui, melhor. Se eu pegar essa inclinação aqui, por exemplo, essa inclinação aqui é diferente de eu pegar uma inclinação aqui, né? Então, portanto, eu não tenho uma relação, um coeficiente constante, né? Esse cara não é constante, ele vai variando ao longo da curva. Aqui eu tenho um AV, aqui eu tenho outro AV. Porém, essa é uma forma de se trabalhar, tá? Hoje, com software e tudo mais, isso aqui é possível de se trabalhar. Mas, não é o mais comum. O mais comum é a gente trabalhar com esse diagrama aqui, que é outra forma de ver. Veja, os dados são o mesmo. A única diferença é que ao invés de a gente trabalhar com a tensão normal, a gente está trabalhando com o logaritmo da tensão, tá? E por que a gente está fazendo isso, né? Porque a gente está mudando a escala do gráfico, né? Aqui a gente tem uma escala a gente tem uma escala normal, usual, e aqui a gente tem uma escala logarítmica no eixo X, né? Por que a gente está mudando? Quer ver? Aqui, nessa segunda situação, a gente tem uma situação em que se aproxima muito, isso daqui se aproxima muito, esse gráfico se aproxima muito, de duas retas, tá? Está ruim aqui de escrever. Realmente vou passar a reta no mouse, né? Então, aqui, eu tenho algo que se aproxima de duas retas, uma assim, mais ou menos, aproximada, né? e outra assim. E outra assim. E outra assim. Tá? admitindo duas retas, tá? E aí, dessa forma, eu tenho que a inclinação dessa primeira reta, eu vou chamar de CR, tá? E a inclinação dessa segunda reta, eu vou chamar de CC, tá bom? CR será chamado de índice de recompressão, e vocês vão entender daqui a pouco, porque ICI, CC, perdão, será chamado de índice de compressão. Índice de recompressão, índice de compressão. Esses caras vão ser fundamentais, tá? No final das contas, a gente, o objetivo é encontrar quem são esses caras. O solo, o comportamento do solo vai depender deles, né? Porque conhecendo eles, eu sei que nesse primeiro trecho aqui da, do comportamento do solo, vamos dizer, daqui pra cá, mais ou menos, eu vou ter que CR, né? Vai ser igual à variação de doentes vazios pela variação do logaritmo da tensão, né? ICC, nessa segunda parte aqui do comportamento do solo, que aí vai dividir em duas partes, tá? Vai ser a variação do índice de vazios também, pela variação do log. A diferença vai dar justamente nesse índice aqui, né? Então, portanto, se eu conheço esses índices, tá? Eu conheço quem é a variação do solo fazendo assim, né? Ou fazendo assim. Tá? Então vai depender. Se o meu solo estiver trabalhando nessa primeira parte aqui do comportamento, eu calculo a variação do índice de vazios assim, né? Se ele está na segunda parte do comportamento, eu vou calcular a variação do índice de vazios com essa segunda equação aqui, tá? Então, você vê que a importância, a gente vai ter que justamente a partir desse diagrama, a gente vai ter que estimar quem é, quem são esses índices, tá? Ok. Então, mas você vê que a gente já, se a gente souber quem são esses índices, a variação de tensão a gente já tem, né? Já é do nosso problema, ou seja, vocês já aprenderam a calcular qual a variação de tensão, ou seja, se eu tenho um carregamento lá, pontual na superfície, eu vou ter uma variação de tensões no meu maciço terruzo, não é isso? Um acréscimo de tensões no meu maciço terruzo. Esse acréscimo de tensão é justamente o que vai entrar aqui. Sendo que ao invés de entrar delta sigma, eu vou ter que colocar isso em log. Então, portanto, vai ser delta log de sigma. E sendo delta log de sigma, a gente tem que lembrar das propriedades de logaritmo, só tomar cuidado com isso, que a variação do logaritmo vai ser logaritmo da tensão final menos logaritmo da tensão inicial. E dessa forma, isso aqui vai ser logaritmo da tensão final sobre tensão inicial, né? Por conta das propriedades de logaritmo. E por que a gente está trabalhando com logaritmo? Porque a gente consegue simplificar algo que varia constantemente, que é esse AV que varia constantemente, por uma simplificação que a gente só tem uma variação brusca, a gente tem uma reta ou outra reta. Dessa forma, antes dos computadores, como essa teoria se desenvolveu antes dos computadores, na década de 40, 50, 60, era muito mais fácil para calcular manual utilizar esse segundo caso aqui. E apesar de hoje a gente já tem computadores, a metodologia continuou, né? Então, a gente é pego na inércia, né? Então, o mais comum ainda hoje é trabalhar com esse segundo caso por questões históricas. Então, os técnicos, nós engenheiros, nos acostumamos a trabalhar assim e vamos continuar trabalhando assim, tá? Mas hoje os softwares já são capazes de fazer dessa forma, tranquilamente. Entenderam, pessoal, essa ideia aí? Agora, eu acho que vocês podem estar voando como é que eu chego nesse diagrama, né? Como é que eu chego nesse diagrama? Agora, a gente vai chegar lá, não se preocupe. O que eu estou mostrando aqui, a gente tem do diagrama, certo? O nosso objetivo primeiro vai ser encontrar esses índices de compressão e de recompressão, tá? Conhecendo esses índices de recompressão e de compressão, eu domino a relação entre a variação dos índices vazios e a variação do logaritmo da tensão. E dessa forma, conhecendo tanto os índices de compressão e recompressão como conhecendo a variação de tensão que vai ocorrendo no maciço terroso, eu consigo calcular a variação dos índices vazios. Conhecendo a variação dos índices vazios, eu consigo calcular o meu recalco. Você lembra lá que o meu recalco eu vou fazer dessa forma, né? Beleza ou só? Estou conseguindo montar aí a sequência da coisa, a ideia lógica? Sim. Então agora o que falta é como a gente chegar nesse diagrama, né? Como é que a gente chega nesse diagrama? A partir do que a gente chega nesse diagrama? A princípio eu vou dizer, olha, a gente contrata um laboratório para fazer o ensaio para a gente, né? E o laboratório vai nos dar esse diagrama já pronto. E aí a partir do diagrama a gente vai estimar graficamente mesmo quem são esses valores de CR e CC. Então posso dizer isso. Eu, na verdade, o usual dessa disciplina eu fazer isso, olha, a gente vai obter esse resultado a partir do o laboratório vai nos dar esse resultado. Por que esse é o usual da minha disciplina? Porque aí eu digo, olha, vocês vão ver lá com a Danúbia como chegar nesse diagrama. Com a Danúbia vocês aprendem lá em laboratório de mecânica só dos dois como chegar nesse diagrama. Para a gente aqui importa como interpretar esse diagrama, né? No entanto, como a gente está nessa fase de ensino à distância e estão sem laboratório, eu vou dar uma palhinha aqui que eu não sou especialista nessa parte de laboratório de nada. Eu realmente entendo um pouco, tá? Tenho pouquíssima prática para fazer esses ensaios, mas eu entendo pelo menos a lógica da coisa, tá? E aí eu vou estar passando para vocês. Só antes de passar, eu queria só destacar um outro ponto, tá? Que tem outro, nessa figura tem outra reta, né? Que seria essa reta aqui que a gente poderia chamar a reta de descompressão, tá? Então a gente tem a reta que a gente vai chamar de reta de recompressão e vocês vão entender esses termos daqui a pouco, tá? Não se preocupe. Essa é a reta de compressão ou reta virgem, vocês vão entender daqui a pouco o porquê desses termos. e aqui eu tenho a reta de descompressão, tá? Agora veja, essa descompressão não serve para nada para a gente na prática, tá? A não ser por uma situação. Essa inclinação da reta de descompressão que eu estou chamando de CS é muito semelhante ao índice de recompressão, tá? Então, essa reta aqui apesar da figura não estar demonstrando isso mas essa primeira reta aqui, a reta de recompressão é bastante semelhante à inclinação dessa reta de descompressão na prática, tá? E por que é isso? Eu vou já falar agora do não, é melhor é melhor não porque eu tenho que eu tenho que primeiro inserir para vocês um uma definição importante que é a definição do da tensão de pré-adensamento antes de falar sobre esses nomes então, por enquanto saibam disso, tá? Que essa reta de descompressão é importante para a gente porque no ensaio experimentalmente falando essa reta de recompressão é difícil de obter tá? É difícil de obter porque geralmente você não tem pontos no experimento mesmo porque no experimento você vai pegar pontos você vai pegar pontos e vai traçar a curva a partir de pontos, tá? Então, no experimento você não tem pontos suficientes aqui nesse trecho de recompressão de recompressão geralmente, tá? E aí o que acontece? No experimento você faz a compressão e depois você descomprime porque justamente a partir dessa reta de descompressão a gente vai igualar a reta de recompressão e vai dizer olha o índice de recompressão vai ser igual a essa inclinação aqui da reta de descompressão, tá? Então, a importância desse trecho de descompressão é essa na prática experimentalmente falando como é difícil obter essa reta de recompressão a gente obtém a reta de descompressão iguala e diz que a reta de recompressão é igual a de descompressão Ok Há uma variação também do adensamento no tempo eu não vou entrar agora para não complicar a cabeça de vocês há também um gráfico outro veja quando a gente faz um ensaio endométrico ou o ensaio de adensamento que a gente chama aqui no Brasil a gente obtém esse diagrama primeiro e a gente obtém também esse outro diagrama a gente obtém dois resultados principais o primeiro a gente vai utilizar para fazer justamente o cálculo do recalque e o segundo a gente vai utilizar para verificar justamente como é o comportamento desse recalque ao longo do tempo do adensamento ao longo do tempo isso aí a gente vê na próxima aula eu não vou entrar muito a fundo nisso tá mas só para destacar como é feito o adensamento já que vocês eu estou preocupado com o tempo já que vocês não vão ter aqui laboratório eu faço questão de a gente dar uma pincelada aí nesse como é feito esse adensamento ou esse ensaio que eu já comentei com vocês alguma coisa mas eu vou a gente vai tentar para melhor agora e vai aprender também vai fazer um exemplo de como tratar esses números tá como tratar esses números mas vamos lá veja o ensaio é doméstico ou ensaio do adensamento tá é a seguinte é a seguinte situação a gente vai pegar uma amostra do solo tá esse cinzinho mais claro é a amostra do solo sólido e a gente vai fazer um vai fazer na dimensão do molde né esse é um molde olhando de cima né esse aqui é quadrado tá geralmente então a gente vai pegar uma amostra quadrada de solo tá com certas dimensões iniciais vai depender do molde vai depender dessa célula e geralmente o usual é pegar uma amostra indeformada do solo né você vai lá em campo pega um material indeformado envolve com cera né com 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 algum material que impeça com que a umidade saia daquele solo tá é parafina parafina eu acho que usa e vai e leva para o laboratório no laboratório você abre né esse 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 material que está envolvendo o solo e retira uma amostra que a gente chama é é é amostra indeformada tá é e aí o que acontece eu não sei se vocês vão fazer com amostra indeformada no laboratório ou se vocês vão criar uma amostra tá não sei mas o usual o melhor resultado é aquele que se aproxima mais em campo que é a amostra indeformada né vale destacar isso é e essa amostra você vai botar aqui no nesse nessa nesse cilindro né no cilindro não nesse nesse anel né só que é um só que é retangular geralmente tá isso aqui é e e só que é essa essa você vai chegar aqui olhando de lado agora tá nessa amostra você vai chegar você vai botar uma um papel filme papel filtro aqui na superfície vai colocar um papel filtro nessa outra superfície papel de café mesmo parece que é aquele papel de café de licuar café tá é e em cima ainda você vai botar uma pedra pome tá uma pedra pome aqui em cima por que isso a gente tá admitindo que esse solo aqui tá tá úmido né tem uma certa umidade preferência saturada né pra nossa teoria tá corretamente embasada então quando você comprimir que o objetivo do ensaio vai ser comprimido é isso aqui a água vai ser expulsa né e pra água ser expulsa é é é a gente bota esse filtro a gente bota pedra pome que é pra essa água ser expulsa mais fácil tá que aquela aquela pedra pome é bem forosa né é bem forosa e a gente bota o filme é é pra impedir que as pequenas partículas do solo com out né é a os vazios da pedra pome né porque a medida que o que o que a água vai saindo ela vai carreando alguns finos de solo né e dessa maneira esses vazios se a gente não tiver esse filtro é é essas partículas de solo começam a preencher os vazios da pedra pome e começam a impedir tem uma dificuldade da água sair né o nosso objetivo é que a água chegando nesse ponto aqui ela não tenha dificuldade nenhuma de sair tá a dificuldade que ela vai ter que sair é é sair desse ponto aqui até é até chegar nas extremidades da amostra beleza mas chegando na extremidade da amostra ela não tenha nenhuma dificuldade de sair é a gente vai ligar é esse esse esses elementos né é no tubo de água pra essa água sair tá pra ser drenada essa água pra destacar é a gente quer drenar essa água e e bom e a medida que a gente for comprimindo a água vai sendo expulsa né e a gente vai medindo o adensamento no tempo né imaginando que esse solo vai ocorrer no tempo tá eu tenho um anel aqui é metálico na verdade é um cabeçote né cabeçote metálico é que serve apenas pra quando eu carregar aqui né vou fazer uma carga concentrada ele distribuir uniformemente na na minha amostra tá então aqui eu tô imaginando que essa amostra vai tá é é uniformemente comprimida aqui em cima tá bom ah beleza e essa carga vai ser aplicada aos poucos né vocês lá no laboratório vocês vão aplicar um pouquinho de carga depois mais um pouquinho de carga depois mais um pouquinho de carga e pra cada medida de carga você vai ter é você vai ter um um carga 1 né vai ter a carga 2 vai ter a carga 3 vai ter a 4 e assim por diante né então pra cada variação de carga pra cada carga você tem uma tensão aplicada né você tem uma tensão 1 você tem uma tensão 2 opa tem uma tensão 2 você tem uma tensão 3 tem uma tensão 4 e assim por diante né lembrando que tensão vai ser quem vai ser é é a carga aplicada dividida pela área né e a área da seção transversal que eu falo é justamente isso aqui é B isso aqui é L vamos ver mas geralmente é a mesma dimensão tá então a área vai ser igual a B vezes L né beleza então aqui vai ser P2 sobre L sobre área né perdão aqui vai ser P3 sobre A e aqui vai ser P4 sobre A e assim por diante né então veja você vai aplicando a carga aos poucos e você vai medindo essa carga né você vai tendo pontos específicos dessa carga quando você aplicar essa carga P1 vai ter uma certa expulsão de água e vai ter um certo deslocamento né pode ter expulsão de água ou não porque se o solo estiver seco você pode fazer também isso aqui com o solo seco tá não importa não agora ao invés de água você vai estar expulsando o ar né essa é a ideia vale destacar mas de qualquer forma pra cada tensão você vai ter um deslocamento e você vai medir esse deslocamento né utilizando um extensômetro aqui né você mede o quanto essa placa tá deslocando aqui em cima então portanto você vai ter o que a gente chama aqui de o quanto ele desceu né então você vai ter aqui um delta H né delta H1 pra esse novo acréscimo de carga você vai ter um delta H2 pra um pra um pra esse novo acréscimo de carga você vai ter um delta H3 e pra um novo acréscimo de carga você vai ter um delta H4 tá além disso você não vai aplicando esse delta essa carga imediatamente uma após a outra você vai aplicar a primeira carga vai esperar uma hora você vai aplicar a segunda carga vai esperar duas horas tem uma regra aí eu não sei qual é como eu falei eu não tenho experiência em fazer esse tipo de ensaio tá mas a ideia é essa você aplica espera um tempo pra ocorrer essa variação de altura tá depois que ocorre depois desse tempo é que você mede a variação de altura tá veja que a gente tá a gente tá medindo aqui também o tempo né delta T a gente tá medindo também delta T na verdade o procedimento é o seguinte você aplica a carga mede o deslocamento vamos lá aplicou a carga tá aí você mede o o H 1 tá para um tempo 1 depois você vai medir a variação de altura 1 para um tempo 2 você vai medir a variação de altura para um tempo 3 e assim por diante tá então você vai ter pra uma mesma carga a variação de altura né nesse extensômetro a partir de vários tempos tá a partir de vários tempos que vai passando então esse ensaio é demoradíssimo tá leva dias para fazer tá é é vai depender da quantidade de acréscimo de carga que você coloca tá para cada acréscimo de carga aqui desse eu acho que leva pelo menos um dia para fazer esse ensaio tá para destacar isso agora se for um um solo arenoso você não precisa esperar tempo porque não vai mudar você sabe que não vai mudar isso aqui essa questão de variação no tempo só se o solo for tiver um coeficiente de permeabilidade baixa se você vê na cara que o solo é arenoso você não precisa esperar dito isso a gente tem todos os parâmetros que a gente tem falado até agora a gente tem a variação de tensão a gente tem a variação de altura portanto variação de altura se lembra lá pessoal a gente está admitindo que toda variação de altura vai ser variação de altura de vazios né e variação de altura de vazios a gente indica que a gente tem também a variação do índice de vazios tá é só fazer correlações aqui a partir dessa variação de altura a gente consegue encontrar quem é a variação do índice de vazios tá então a gente tem as tensões tem a variação do índice de vazios e tem a variação no tempo né e tem como isso ocorre ao longo do tempo então a gente tem todos os parâmetros que a gente vai fazer que a gente precisa é no caso a gente com esses dados a gente vai traçar esse diagrama aqui variação do índice de vazios com variação de tensão e depois vai traçar o gráfico variação do índice de vazios com variação de tempo né variação do índice de vazios com a variação do tempo lembrando que para cada acréscimo de carga que a gente faz aqui no ensaio a gente vai ter um diagrama desse que ocorre no tempo tá então para cada acréscimo de carga para cada nível de tensão a gente vai ter um diagrama desse de formação no tempo vale destacar isso estão entendendo pessoal o mecanismo do ensaio sim só vai demorar um pouquinho para a gente ver na prática porque ainda tem laboratório de mecânica do solo do solo para depois em solo do solo eu acho eu não sei como vou fazer estão discutindo tem reunião até agora mas eu acho que eles vão fazer uma tacada só não sei acho que eles vão fazer acelerado isso daí tipo assim vão tentar fazer de forma acelerada esse processo aí acho que não vai durar um semestre depois do semestre não acho que vai demorar dois meses para um depois dois meses para outro se for assim vai ser show de bola não estou sem que consiga fazer assim é óbvio que tem que fazer isso sem perder a qualidade a ideia é vocês estarem focados nessas disciplinas do laboratório para conseguir voltar ao normal né bom aí vamos vamos supor que a gente fez um ensaio e chegou nesses resultados né vê que a gente não tem aqui tempo tá eu não vou trabalhar com tempo aqui eu só quero eu estou imaginando aqui só por enquanto não quero a variação do tempo eu só estou aqui avaliando a variação de tensão pela variação da altura tá e trazendo aqui a variação da altura é para cada final de adensamento né então tensão zero minha altura é isso aqui ou seja isso aqui é a altura inicial né tensão zero apliquei meia tonelada por pés ao quadrado a altura do sólido reduziu né e chegou nessa altura aqui a altura da mocha né apliquei mais a altura reduziu mais um pouco e assim por diante então a vamos a ideia aqui é a gente tratar né desenhar o diagrama que a gente precisa aqui tá a gente vai ter que tratar esses dados fazer algumas conversões né e chegar no nosso diagrama tensão deformação primeiro ponto como tá aqui em pés né porque o livro é americano então eles gostam de trabalhar com essas unidades imperiais mas vamos admitir que cada tonelada são 100 kN por metro quadrado tá então aqui seria zero aqui seria 50 aqui 100 aqui 200 400 800 1600 né e 3200 tá lembrando que aqui eu não tenho o trecho de descompressão né esse ensaio não estaria correto porque aqui eu não tenho o trecho que a gente chama de descompressão então vamos fazer aqui é rapidinho vou fazer aqui no excel isso aqui eu prefiro fazer no excel então deixa eu copiar isso daqui então vou criar aqui uma uma coluna tensão e vou digitar aqui né 0 50 100 100 400 800 1600 3200 o usual seria a gente fazer agora 1600 800 e voltando fazer uma uma descompressão mas nesse exemplo aqui não tem mas seria o usual e a gente tem a altura em cada etapa então a gente tem aqui a altura inicial 2.54 e o meu excel é ponto talvez de vocês seja vivo 2.488 2.465 2.431 2.389 2.34 2.225 2.15 2.15 aí a altura em centímetros centímetros o bom também é que ele já deu pressão já deu a tensão aplicada e não a carga o usual é a gente ter os valores da carga e aí tem que transformar em tensão mas aqui ele já deu a tensão vamos aproveitar esse dado isso daqui está em quilonewton por metro quadrado só destacando que a gente vai precisar aí converter fazer umas conversões aí que aqui está em metro e aqui está em centímetros então tem que tomar cuidado com isso aí qual dados ele dá mais ele dá ainda a altura inicial já está dada aqui já está posta mas eu vou até botar aqui H0 2.54 centímetros faltou espaço vou colocar aqui também esse esse é o o peso específico relativo que a gente chama significa que que o peso específico do solo do solo vai ser 27 sólido dos grãos sólido ainda precisa desse dado também é igual a 27,5 0.5 quilonewton por metro vamos lá que é 2.5 o que é isso esse esse GS deixa eu voltar lá esse GS tá esse GS é o peso específico dos sólidos tá dividido pelo peso específico da água tá então se eu quero achar o peso específico dos sólidos só dos sólidos imagina se o solo tivesse índice de vazio zero ou seja se eu não tivesse vazio nenhum esse seria o peso específico do solo tá mas aqui só são os pesos específicos do solo isso vai ser igual a GS é isso que eu estou fazendo 2,75 vezes 10 quilonewtons por metro público 27,5 esse é o peso específico dos grãos do meu sólido isso daqui varia pouco tá pessoal isso aqui varia pouco varia conforme basicamente a rocha de origem tá usualmente isso aqui a gente não faz ensaio disso a gente pega tabelado tá a depender do tipo de rocha de origem ou até padrão mesmo porque mesmo variando com a rocha isso aqui muda pouco também mas a gente precisa desse cara tá pra chegar em algum lugar nos ensaios também a gente precisa desse cara e a área né da do do espécie né que a gente chama da amostra né ele já dá a área ele não dá as dimensões da amostra já da área é 30,68 centímetros quadrados tá vamos ver aí eu nem lembro como fazer na verdade isso aí vamos deduzir aqui as coisas ao vivo tá o que eu preciso basicamente aqui é transformar esse cara em variação em índice de vazio tá ou índice de vazio né eu preciso transformar esse cara em índice de vazio essa altura em índice de vazio então essa primeira altura terá o índice de vazio inicial vou chamar de zero esse cara aqui vai ter o índice de vazio um esse cara vai ter o índice de vazio dois eu preciso transformar essa variação de altura em variação de índice de vazio tá como é que eu faço então eu tenho uma altura aqui é altura né h h zero h1 tá primeiro ponto essa é a altura então a altura da amostra vai ser a altura de sólidos mais a altura de vazio tá bom por outro lado eu sei que o índice de vazio é a altura de vazio dividido por altura de sólidos então a altura da amostra total que eu sei que é inicial eu sei cada etapa essa altura eu sei em cada etapa vai ser a altura de sólidos mais a altura de vazio essa altura de sólidos não varia o que varia é a altura de vazio portanto eu vou admitir que que essa altura aqui vai ser a altura de sólidos mais o índice de vazio multiplicado pela altura de sólidos e portanto a o índice de vazio aqui vai ser encontrado fazendo a altura total total menos altura de sólidos dividido pela altura de sólidos correto isso né beleza então essa altura eu tenho de cada etapa o que eu não tenho é a altura de sólidos que vai ser a mesma em todas as etapas em todas as etapas vai ser a mesma então eu tenho que achar quem é essa altura de sólidos daí tá esse é o primeiro ponto então qual a altura de sólidos isso tudo é é aquelas continhas de correlação pessoal que vocês aprendem lá nos primeiros conteúdos de mecânica 1 né só luz 1 eu tenho aqui outra informação que é o peso específico da amostra tá eu tenho aqui o peso específico não a massa da amostra né a massa da amostra é inicial inclusive tanto faz é 128 né isso seca né a massa seca então aqui MS que a gente usa faz usualmente a massa seca da amostra 128 como é que ele obtém isso ele pega a amostra seca na estufa né e pesa tira toda a água e pesa então isso aqui vai ser a massa da seca e portanto isso aqui é a massa de sólidos né que é a massa de sólidos tá massa de sólidos é igual a 128 gramas 128 gramas beleza eu tenho ainda que o peso específico do solo né foi dado pra mim dos sólidos é igual a 27,5 quilonewtons por metro cúbico metro cúbico tá bom é é e aí a única questão que eu tenho que transformar isso aqui em peso né beleza ok mas eu sei que gama vai ser igual ao peso né eu não sei se daqui é peso específico né eu tenho que tomar em peso não sei se posso fazer direto isso aqui eu vou fazer tá depois eu falo com vocês se pode ou não então isso aqui vai ser basicamente massa essa massa né tem que calcular agora sobre o volume né sobre o volume então eu consigo estimar o volume fazendo a massa dividido pelo gama tem esses dois dados eu consigo achar o volume de sólido né aqui é o volume de sólido sólido aqui é massa de sólido aqui é o gama do sólido então o volume de sólido vai ser só converter nesse aqui de alguma forma vou ver como é que eu faço eu poderia chamar de grama de força direta ou eu preciso multiplicar por 10 vocês se lembram pessoal força é massa vezes aceleração né peso massa vezes gravidade deixa eu abrir aqui o matrário peso chamado de p aqui isso é igual a massa né ms peso gravidade sólido vai ser igual a 128 gramas gramas massa vou transformar isso aqui em quilonewton tá aí o nosso peso o nosso peso é esse daí então portanto nosso volume vai ser igual ao peso o peso dos sólidos também é o volume dos sólidos o peso dos sólidos dividido pela pelo gama dos sólidos né eu não disse que era o gama dos sólidos vou dizer agora portanto eu tenho 27.5 miltons por 7 cúbicos beleza vou achar em então esse é o volume de sólidos da amostra tá esse é o volume de sólidos da amostra e portanto a minha altura de sólidos vai ser o volume de sólidos dividido pela área da amostra e a área da amostra foi dada pela questão que vai ser aí 30.68 centímetros quadrados 30.68 centímetros quadrados então tá calculado aí a altura de sólidos centímetros então veja 2.54 centímetros da altura inicial aqui da amostra ou de qualquer um valor aqui 1.488 centímetros é é altura de sólidos tá e o restante são vazios então deixa eu só botar aqui isso aqui no no agora isso aqui ele tá eu vou colocar aqui 10 6 metros só ver quanto é que ele considera a gravidade 19.8 então vou botar 10 metros por segundo quadrado só pra mudar um pouco só pra eu vou colocar isso aqui lá na axel né pra usar arredondado então a massa é dada também a massa seca massa de seca é 128 gramas 8 gramas e mais e a área 30.68 centímetros quadrado então o que eu calculei eu vou adicionar mais alturas aqui o que eu calculei aqui foi o peso né o peso da amostra seca que vai ser igual a massa vezes 10 aí nesse sentido eu tenho que dividir por é que tá chegar em newton né eu tenho que dividir aqui por quilômetros 1, 2, 3 pera tem que dividir por 4 mais 1, 2 6 eu tenho que dividir por multiplicar aqui por 10 elevado a menos 6 questão de unidade tá isso aqui eu já acho um quilômetro aqui é o peso tá aí o volume de sólidos né já tá acabando a aula né deixa eu só acabar o exemplo aqui já tá já chegamos lá já mais 5 minutinhos esse cara vai ser igual ao peso dividido por esse cara aqui isso eu vou isso aqui é em metros públicos né então eu preciso multiplicar isso daqui por 10 a 6 é isso é perfeito isso é o centímetro e aí a altura a altura sólidos vai ser igual a esse cara dividido por esse centímetros tá então essa é a altura de sólidos então portanto eu posso calcular aqui o meu índice de vazios fazendo aquela equaçãozinha que a gente chegou aqui ó altura inicial menos a altura de sólido dividido por altura de sólidos então altura inicial seria esse cara aqui F4 menos a altura de sólido isso tudo dividido pela altura de sólidos mas na verdade não é a altura inicial é a altura total da amostra esse cara aqui F4 esse cara trava esse cara trava ok então esse é o índice de vazios só responder aqui esse é o índice de vazios para cada altura dessa correlacionada beleza e agora eu preciso traçar o diagrama é só traçar o diagrama logaritmo disso daqui é por isso tá mas na verdade o Excel já tem a função de transformar a escala em logaritmo tá então nesse sentido eu vou criar já o gráfico aqui diretamente última etapa aqui vou inserir um gráfico né esse cara aqui tá legal selecionar dados valores de X vai ser atenção valores de Y será o índice de vazios tá bom então vê que se aproxima deixa eu mudar só os limites aqui para para 0.2 aqui ele se aproxima daquela primeira curva que a gente apresentou né aqui ó vê que o formato é semelhante a esse aqui né só não tem a descompressão porque nós não temos no no ensaio do laboratório descompressão tá mas a curva é totalmente não linear né então a gente vai chegar aqui e vai transformar essa escala é X aqui em escala logaritmo tá aí tem uma opção aqui no aqui escala logaritmo ok beleza a primeira ele dá erro né porque aqui fica 0 né então mais ponto tá aqui aí ele não ele não gera esse tracinho aqui deixa eu mudar aqui botar a partir de 10 né a partir de 10 aqui ah perfeito e aí nesse sentido a gente tem um diagrama índice de vazios por variação de logaritmo de tensão feito tá salvo já tá vou terminar a aula deixa eu só ver o que tem mais pra comentar vê que não é muito claro né pessoal aonde muda aquela direção da reta né e é isso na próxima aula que a gente vai focar tá como determinar as retas né como interpretar esse diagrama tá mas pra essa aula vamos terminando aqui que já deu a nossa hora atrasados novamente mas esse seria o resultado do laboratório que a gente teria né obviamente com um gráfico um pouco melhor né com título com indicação aqui dos eixos mais bonitos né melhor apresentado porém esses seriam os os dados aqui que a gente obter obteria a partir do laboratório tá bom então alguma dúvida pessoal quanto a a a a a a a interpretação dos resultados do laboratório vocês vão fazer isso tá é quando fizeram o laboratório aqui é só uma pra vocês terem noção do que faz tá de como chega no gráfico mas vocês vão fazer isso melhor de forma bem mais correta quando fizeram o ensaio propriamente dito alguma dúvida não tá tranquilo pronto então vou salvar isso lá na parte também é e e essa semana eu não vou eu não vou disponibilizar esses nenhum não tá bom então é a gente fica a gente termina então esse conteúdo na próxima aula beleza pessoal até a próxima tchau 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 A CIDADE NO BRASIL